Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, Andressa aí trouxe um vídeo atuando pra gente, onde ela diz que realmente aí o Tiago provisória, gente. Ele tá com a provisória aí da guarda do Leão, tá? Gente, ela está assim revoltada, tá? Pelo fato, as pessoas falam besteira, as pessoas estão achando que, ai, ela perdeu porque foi e viajou lá pra casa da amiga, porque entrou no homem fãs, porque ela não sei o que, não é, tá? Ela está revoltada por quê, gente? Mas antes, você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa aqui no super like e vem somar com a gente. Vocês lembram, vocês sabem aí que Andressa lançou um livro, Morri para Viver. Eu acho que é esse o nome do livro, que às vezes dá um tirtinho e a gente esquece. E aí, ele usou esse livro, gente. Vocês acreditam que ela perdeu aí, por enquanto, por causa do livro que ela escreveu e por causa daquele, eu acho que por causa do surto que ela teve também. E aí, acharam melhor, por enquanto, o Leon ficar com o Tiago. Pois é, gente, ela está muito chateada, porque é uma história que ela compartilhou com todo mundo, uma história que o Mario Wages ia entender e, na verdade, ele usou o livro. Foi o livro, gente, aí que prejudicou a Andressa Uraque com o filhinho dela. Mas, gente, a Andressa deixou bem claro que ela não vai desistir e que ela vai lutar pelo Leon até o fim. Até porque, gente, esse negócio de ganhar dinheiro é fácil, uma coisa e outra, até isso não dá o direito de ninguém tirar o filho. Não dá, tá? Não dá, porque senão o que tinha de gente por aí que tinha perdido o filho não está escrito. Mas não é assim que funciona. É porque teve algo mais sério e tem coisas assim, bem, né, no livro dela, que foi aí que contribuiu para a perda da guarda do Leon, por enquanto. E por causa, né, daquilo que aconteceu do surto, dela ter sido internada, uma coisa e outra, por causa dos problemas de borderline e por assim em diante. E aí, gente, muitas pessoas vêm, criticam, né, falam coisas assim absurdas que não sei se é de pessoas que realmente acreditam em Deus, que veem essas palavras. Por que, gente, que eu falo? Porque eu falo assim, ó, se a pessoa tá lá, a pessoa, ela tá entregando a alma dela pra outra coisa, não é por isso que você vai entregar a sua. Não é por isso que eu vou entregar a minha. Eu jamais eu vou vir aqui abrir um vídeo e vou ficar falando coisas absurdas da vida de uma pessoa mesmo que ela mereça. Porque a gente, é como eu digo, a gente tem que tá aqui, você quer trazer a notícia? Traga. Mas traga sem denigrir ninguém. Sem falar palavras que vai machucar, que vai deixar a pessoa triste. Você tá entendendo? Porque isso já tem julgamento demais. Aí cria aquela egrégora de gente, sabe, desejando mal, falando palavras horrorosas que automaticamente volta pra quem está escrevendo, pra quem está falando, tá? É o que eu falo. Se a pessoa, ela quer fazer coisa errada, coisa errada, não é bem dizer coisa errada, gente. Vamos dizer assim, se ela quer andar no caminho que não deve ser seguido, aí é uma escolha da pessoa, tá? Ela que tá escolhendo esse caminho. Agora você, que tá aqui me assistindo, você vai querer esse caminho pra você também? Porque uma pessoa que xinga e fala palavrão, fala aquelas palavras horrorosas de uma pessoa, não fica muito atrás. Não é muito diferente, tá? Porque xingar é pecado, adultério é pecado, fazer as coisas, né? Que nem a Andressa queria fazer, já fez, ou não sei se vai voltar a fazer, é pecado. Então, acaba sendo tudo uma coisa só. Não é porque você, às vezes, fica quieta dentro da sua casa, mas você fica aqui xingando, falando horrores. Dá na mesma, tá, gente? Gente, então, você não é santo mais que ninguém fazer isso, tá? Isso eu tô falando, gente, pras pessoas aí que falam coisas absurdas, palavras absurdas. As pessoas não têm ética do jeito de falar. A ganância de ganhar o dinheiro é tão grande que a pessoa, ela fala palavrão mesmo, assim, pra denigrir pra uma pessoa lá embaixo. Não precisa disso, as pessoas entendem a mensagem que a gente quer passar sem falar palavras horripilantes, sabe? Aí, eu fico indignada que tem pessoas que dizem que são cristãos. Cristão não faz isso. Ele vai falar a versão dele com amor, mas não com ótimo. Essa é a minha opinião. Então, eu falo. Não adianta criticar, não adianta escrever besteira aqui no canal. Por quê? Porque eu só vou ficar olhando a mensagem e vou falar, essa pessoa tá fazendo mal pra ela mesma, tá? Porque eu não preciso vir aqui e abrir um vídeo e falar palavras que não vai trazer nada de bom pra mim. Eu já falei muito da Graciele Lacerda, a mulher, né, de hoje aí, do Zezé de Camargo. E eu defendia muito a Zilu. Só que eu cheguei numa conclusão que não vira eu ficar falando coisas horríveis dela, falando que ela é amante, que ela é isso, que ela é aquilo, porque isso não vai agregar em nada na minha vida e nem na vida de quem tá assistindo. Eu vim aqui passar uma informação do que está acontecendo, os motivos por que tá acontecendo, é uma coisa. Agora, eu vim aqui e criar uma egrégora de coisa ruim, de pessoas xingando, de pessoas, sabe, com negatividade, isso eu não quero, eu não gosto disso. Eu estudo a lei da atração, tá, gente? Eu gosto. A lei da atração, gente, praticamente está na Bíblia. Se vocês repararem, tem muita coisa na lei da atração que ela está na Bíblia. Quando você pratica a lei da atração, automaticamente você confia em Deus, tá? Então, até uma palavra que você escreve é algo que o universo tá lendo como se fosse pra você. Então, às vezes você vem aqui e você escreve uma bobagem da Andressa Uraque, só que o universo não tá lendo como você tá falando pra ela. Ele tá lendo como você tá falando pra você mesmo, até porque conforme você vai escrevendo, você tá mentalizando a palavra que você tá escrevendo e automaticamente isso pode acontecer à sua volta, aí é onde você está. Então, é por isso que eu falo, gente, toma cuidado com o que vocês escrevem, toma cuidado com as coisas que vocês ouvem. Vocês, ó, vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que já ficou escrevendo, ouvindo canais aí, falando coisas horríveis e escrevendo lá e depois sempre dá merda dentro de casa? Vocês já... Porque, gente, eu vou falar, antigamente, quando eu ficava nessas resenhas aí, procurando e falando palavras alguma coisa, parece que a vida não andava, gente. Não andava. E eu vou falar, muitas vezes, a pessoa, ela pode ganhar bastante dinheiro, denigrindo, deixando as pessoas, fazendo as pessoas pegarem a ódio das outras, só que o dinheiro não rende. O dinheiro não rende, gente. Então, não adianta. Então, foi esse aí o motivo, tá, gente? Da Andressa Uraque ter perdido aí a guarda do leão. Então, ela falou que ela, né, era o Judas que tava do lado dela ali e ela nem percebeu. E ela, né, confiava. E ele usou o livro. E ele usou o livro, gente. O próprio livro. Foi aquele livro que tirou o leão dela. Pois é, gente. É isso aí. Mas, é... Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que a gente tem dois caminhos pra gente escolher, né? A gente sempre tem que ver o que é melhor. E ela, gente, vai fazer o quê? Foi ela que quer escolher o caminho dela. A gente não tem que ficar falando besteirola que não vai mudar em nada na vida da gente nem na vida dela. Entendeu? Porque é uma escolha que ela fez. Então, quem gosta dela tem que gostar dela com a escolha que ela fez ou que ela fizer ou não, tá? Mas não tem que ficar. A gente não gostou, não gostou, mas não tem que ficar falando porque não vai ajudar em nada. Só vai fazer uma egrégora de coisa ruim que automaticamente pode voltar pra gente mesmo. É por isso, gente, que eu falo pra vocês. Se vocês gostam de um canal que fala a verdade, é relax, é o meu. Mas se vocês esperar que eu vou vir aqui falar coisas absurdas, xingar, humilhar, gente, aqui não vai ser o lugar, tá? Eu já aviso pra vocês, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito amor em Deus. E eu sei que xingar as pessoas, humilhar, falar palavras horrorosas de uma pessoa, quando a pessoa já tá praticamente lá, né? Tudo ferrado, eu vou acabar de empurrar ainda? Jamais que eu vou fazer isso na minha vida, gente. Não sou assim, tá? Eu sou totalmente diferente. Eu não sou evangélica, tá? Mas eu acredito em tudo. Eu gosto de ir na igreja evangélica. Eu não sou, mas eu gosto de ir. Tá? Sou católica. Gosto da lei da atração. Acredito em quarto amante. Gosto de todas essas coisas. Porque tudo que tá na Terra, Deus permitiu estar. E se Deus permitiu estar, é porque tem alguma coisa sim, tá? Então, cada um tem uma opinião, cada um tem uma religião, cada um tem um jeito de ser. O meu eu acredito em tudo. Vou falar logo assim. Nessa vida nada é impossível. O mundo é oculto. Ninguém sabe o que é real, tá? Então, é o que eu digo. A única coisa que a gente tem certeza é que lá em cima tem um Deus maravilhoso, um Deus grande que olha pela gente, tá? E é isso. Mas o resto a gente não pode duvidar mais de nada. Ah, eu não acredito nisso. Ah, eu não acredito naquilo, gente. Se não existisse, Deus não permitiria estar na Terra, tá? E o inimigo muitas vezes somos nós mesmos. Muitas vezes o nosso próprio inimigo é nós, tá? E aqueles que querem, que são usados, né? Pela inveja, pela incapacidade. Esses são os inimigos. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Gente, se vocês querem que eu faça live pra gente interagir, eu, você, você e eu, faz tempo que eu falei que eu quero fazer live e até hoje eu não consegui fazer as lives. Deixa aqui nos comentários, tá? Que aí eu venho fazer live. Eu vou fazer uma enquete lá no meu... Na minha comunidade perguntando se vocês querem live e o horário que vocês querem a live, tá bom? O melhor horário de se unir todo mundo e nós conversarmos, tirar dúvidas, tá? Você que quer aprender a ser uma pessoa mais, assim, relax, não se perturbar tanto com o problema dos outros, vamos fazer live, gente, falar sobre esse assunto que também vai ser legal, tá? A gente tem que ser menos incomodado. Assim, é lógico que a gente quer ver o bem do outro, só que se você quer ver o bem do outro, não é vindo falar palavrões, coisas desagradáveis, né? Eu acho que você pode dar uma opinião de uma coisa que você não goste sem precisar falar coisas desagradáveis, palavrões, tá? Porque às vezes você acha que você tá nossa, tô regaçando com a pessoa. Na verdade, você tá regaçando com você mesmo, entendeu? Porque não é isso que Deus quer, não é isso que Jesus quer. Ver a gente apontando o dedo e tacando o outro no chão e humilhando e pisando em cima, não é assim que funciona. A pessoa pode estar o mais errado que for, não é assim que funciona. Tá bom, gente? Então, é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, fui, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.